Olá a todos, como vocês estão? Vamos fazer a nossa correção da quinta semana, não é isso? A semana da família, family. Então deixa eu me preparar aqui para partilhar com vocês. Muito bem, então vamos lá pessoal. Exercise correction with five, family. Então a intenção dos exercícios, semana sim, família. First, aqui embaixo, first through fifth grade. Do primeiro até o quinto ano. Ok? Então começando com first grade, primeiro ano. Bom, número um, número um. This is Peppa and her family. Esta é a Peppa, aqui embaixo, todo mundo conhece, and her family. E a família dela. Então ela tem o brother, que é o irmão, mom, que é a mãe, e dad, que é o pai. Então Peppa, brother, mom, dad. Ok? Exercise number two. Who's Peppa is? Mark the right option. Com quem a Peppa está. Mark a opção correta. Então neste primeiro aqui, Peppa, who is this person? Who is this? Who's this? Her dad, her mom, or her brother? So, papai, a mamãe, ou irmão. Esta é a? Mom. Good. Aqui, next picture, próximo em Ryan. Who's Peppa is? Her dad, her mom, or her brother? Huh? That's it. Her brother. And the last picture, who's Peppa with? Her dad, her mom, or her brother? Her dad. É isso aí. Então aqui, mom, brother, dad. E o último, exercise number three. Isso é bem curtido, né? Essa é a tarefa de ser mom. Peppa doesn't have a sister. Choose a sister to her and give her a name. Ou seja, Peppa doesn't have a sister. A Peppa não tem sister. Irmã. Choose one sister. Escolha uma para ser irmã dela. Então, eu recebi várias fotos dos amigos aí de vocês. E muitos escolheram essa. Alguns escolheram essa. E alguns escolheram essa. Acho que essa aqui foi a vencedora. Mas se parece com a Peppa, parece ser irmã gênia dela. Twin sister. Adivinhem qual? Which one I chose? Huh? This one? This one? Or this one? Let's see? Vamos ver? I chose... This one. Eu escolhi essa. Lembrando, cada um escolhe a sua, tá? Mas eu escolhi essa. E eu dei o nome para ela. I gave her a name. Eu vou só letrar o nome letra por letra em inglês. Não é em português. É em inglês. Então, presta atenção na pronúncia das letras. Pi. Pi. Observe que é I em inglês. Não é a letra I em português. É a letra E. Letra E. De novo. I. Double I. Duas vezes a letra E. Double I. Pi. E a última letra. The last letter. EI. EI. Aham. Então, ficou. Pi. Pa. Pi. Pa. Her sister's name. Vamos ver a irmã dela. Pi. Pa. Alright? Bye, bye. Second grade. Segundo ano. Vamos para o segundo ano aí, galera. This is Bianca's family. Feel what they like to eat and drink. Então, esta é a família da Bianca. Veja o que eles gostam de comer e beber. Ó. Grandpa. Gosta da maçã. Grandma. Frango. Dad. Refrigerante. Brother. Sorvete. Sister. Morango. E mom. Peixe. Vamos ver tudo isso em inglês como é que fica? Então, vamos lá. Observe the pictures in exercise one. And link the colors. Então, observe as imagens do exercício 1. E ligue as colunas. Então, a gente observa lá. Grandpa. Quem que é grandpa? Ah. Olhando aqui. É um vovô. É o mais velho aqui de todos. Então, vovô. Grandpa. Vamos ligar lá. Grandpa. Vovô. Aqui. Então. Yes. Vovô. Que grandpa? É o vovô. Quem vai ser a grandma? Grandma. Não sei o mesmo. Vai ser a... Vovô. Yeah. Dad. Eu não sei o que é dad. Esqueci. Ah, mas eu sei o que é mom. Mom. Tá na cara. Mamãe. Então, é aqui. Mamãe. Brother. Eu já tinha aprendido. Brother. É irmão. Então, ficou agora dad. Sister também. Eu não lembro o que é. Dad e sister. Ficou pai e irmã. Qual que vocês acham que é qual? Então, se você olhar na gravura, você vai perceber. Eu não vou voltar aqui. Mas você vai perceber que ele tá segurando refrigerante. Que é mais velho. Então, é o... Papai. Dad. Pai. Mom. Eu já falo o nome de sua mãe. Brother. Você já sabe o que é irmão. E sobrou. System. Yeah. E... Mom. Ok? Let's practice the pronunciation. Tena. Promunça. Repeat after me. Grandpa. Grandma. Dad. Mom. Brother. Sister. Good. Exercise number three. What do they like to eat and drink? Observe the pictures in exercise one. And link the colors. Aí eu coloquei novamente aqui as imagens. E a pergunta é... What do they like to eat and drink? Então, vamos ligar as pessoas. É o que eles gostam de comer. Eu coloquei a tradução lá na frente pra facilitar aí. Pra quem você tem mais dificuldade. Então, vamos lá. Nós já disse que Grandpa. É o vovô. Ele gosta de... Comer... Maçã. Como é que é maçã? Olha aí. Apple. Então, vamos ligar lá. Grandpa. Apple. Lá em cima. Grandma. É a vovó. Ela tá carregando de um frango, uma galinha. Então, tá aqui. Frango, galinha. Cadê? Frango aqui embaixo. Então, Grandma. Chicken. Chicken. Dad. Se for uma latinha de refri, ele gosta de refrigerante lá em cima. Só da refrigerante. O Brother gosta de sorvete. Ah, não. Tem a mam. Mam. Mamãe. Mam. Ela gosta de... Peixe. Peixe. Agora, se o Brother for sorvete... Ice cream. E a sister é o que sobrou com... Strawberry. Strawberry. Morango. Vamos treinar conosco? Let's correct the pronunciation. Então, vamos ler aqui essas palavras do lado de cá. Tá? O refrigerante. Soda. Soda. O peixe. O peixe. O peixe. Fish. Morango. Strawberry. 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 Maçã. Apple. Apple. Soda. Ice cream. Ice cream. E o frango ou galinha. Chicken. Chicken. Ok? Número 4. Who's the favorite family member? Marque a correct option. Quem é o familiar favorito deles? Marque a opção correta. Então, o primeiro aqui eu tenho mam, que é mamãe. Grandma, vovó. E dad, papai. Não tem vovó. Não tem mamãe. Então, o favorito vai ser o dad. Aí, ó, a garotinha tá abraçando o papai dela. O favorito dela. Aqui, eu tenho grandpa, vovô. Dad, papai. Brother, irmão. Tem vovô aqui? Não. Tem papai? Não. Então, brother, irmão. Mom. Mamãe. Brother, irmão. Dad, papai. Tem irmão ou papai? No. Então, vai ser a mam. Aqui ao lado. Grandma, vovó. Mom, mamãe. Grandpa, vovô. Of course. Grandpa. Brother, irmão. Grandma. Vovó. Dad, papai. Grandma, vovó. And finally, finalmente, the last picture. Dad, papai. Sister, irmã. Grandpa, vovô. Tá muito alto esse, ó. Sister. Esse aí? Ok. And the last exercise, número cinco, último. Solve the word search. Resolva ou caça palavras. Então, as palavras foram dadas aqui embaixo. E todas estão aqui. Você pode congelar a tela, dar paus. Que é o que você procura ali e acha, tá? Então, as palavras são apple, brother, chicken, dad, fish, grandma, grandpa, ice cream, mom, sister, soda, strawberry. Tá todo mundo aqui. Ok? Thank you. Bye. Third grade, terceiro ano. Vamos ver o que que tem sobre family para o third grade. In the picture below, Julie introduces herself and also her family. Read what she says. Ou seja, in the picture below, na gravura abaixo, Julie, que é essa bonitinha aqui, introduces herself. Então, ela se apresenta, aqui nós vamos ler, and also her family. E também a sua família. Então, read what she says. Leia o que que ela diz. Tá lá. Hello, my name is Julie. This is my family. Olá, meu nome é Julie. Esta é a minha família. Sinceramente, eu sei que essa menininha é personagem de algum desenho. Eu não me lembro qual. Então, acho que eu dei um nome qualquer pra ela. Primeiro eu escolhi o nome Julie, depois eu procurei uma imagem legalzinha e veio ela, mas eu não vi o nome dela, tá? Então, pode ser que o nome dela não seja alguma vez que estão intrigando comigo. Ah, Tietchan, não se chama Julie. O nome dela é Marieta, sei lá. Então, me perdoem. Forgive me. Exercício número 2. Now observe the pictures and fill in the blanks using the words given below. Ou seja, agora observe the pictures, observe as imagens, and fill in the blanks. Preenche as lacunas de branco. Use the words given below. As palavras são usadas aqui. Então, vamos usar essas palavras. São palavras que vocês já estão carecas de saber. Puppy, kitten, bunny, fish, bird, turtle. Então, daqui a tradução está tudo fora de ordem, longe. A gente riscando e colocando aqui embaixo. My grandpa loves his... Quem que é o grandpa? Nós já vimos grandpa, eu vou voltar aqui. O que que ele gosta? O que que ele mais gosta? O que que ele ama? O que que ele adora? Ele adora a sua... Tartarunguinha. Então, você vai querer cantararunguinha aqui embaixo. E qual dessas palavras que é cantar no inglês? Então, olha lá. Turtle. A frase ficou. My grandpa loves his turtle. Meu avô adora a sua tartarunguinha. My grandma. Cadê a grandma? Está aqui embaixo, ó. Loves her... Passarinho. Então, como é que é? Pássaro, passarinho, ave. Birds. My grandma loves her birds. Minha vovó adora o seu passarinho. NERCY. My daddy. Meu papai. Cadê o papai? Papai. Here. Daddy. My daddy loves his peixinho. Peixe. Peixe. My daddy loves his fish. O meu papai adora o seu peixinho. My mommy. Cadê? Where's mommy? Mommy here. My mommy loves her... Ah, é um gatinho ou uma gatinha. Então, my mom loves her kitten. A minha mãe adora a sua gatinha. Kitten. É o kitten. My brother loves his... Ah, esse aqui todo mundo sabe. Puppy. E é o... Pachorrinho. É o filhotinho de cachorro. Puppy. Pachorrão. Dog. E aqui, my sister loves her... É o que sobrou. Minha irmã está aqui. Ah, o coelhinho. Bunny. Puppy. Pachorrinho de rabbit. E o coelhinho, bunny. Minha irmã adora o seu coelhinho. Alright? Other ways to say these words. Outras formas de se dizer essas palavras. Então, grandpa. Então, vovô. Eu também posso falar granddad. Granddad. Or grandfather. Grandfather. Avô, vovô, vovô. Vovôzinho. Grandma. Grandma. Fala do mesmo jeito. Escreve diferente, tá? Grandma. Grandmother. Ou ainda, nanny. Os pequenininhos. Vovazinha. Então, avó, vovó. Daddy. A forma mais carinhosa de falar dad. Que é o meu father. Pai, papai, papaizinho. Mommy. A forma mais carinhosa de mom. Que é a minha mother. Mãe, mamãe, mamãezinha. Brother. Eu posso falar simplesmente bro. Bro. E aí, bro. E aí, irmã? Então, brother, bro, irmão. E sister, pode falar sis, irmã. Let's correct the pronunciation. Grandpa. Granddad. Grandfather. Grandma. Grandma. Grandmother. Nanny. Nanny. Daddy. Father. Mommy. Mom. Mother. Brother. Bro. Sister. Sis. Complete the missing letters. Complete as missing letters. Letters ausentes. aqui estão faltando. Rewrite, reescreva, and translate, e traduza. São três exercícios que eu vou completar aqui, igual para o jogo de forca, escrever de novo a palavra em inglês e a tradução em português. Então, nós temos Dery, eu dei como exemplo, Dery, completou não vou só letrar as letras em inglês, tá? Então, letter B, O, Mãe, reescreve a palavra, rewrite the word, Mãe, and the translation, Mamãe. Letter C, R, vou colocar aqui, vamos R, A, D, A, D. Grand, Dad, Grand Dad. Grand Dad, translation, Google. G, M, G, M, the word is Grama, maybe a translation, Bobó. Letter E, nós temos B, O, e a palavra, the word is Bro, translation, irmão. And the last one, letter F, letter I, 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 sis, sis, yeah, sister, if, man. Ok? Então, fechei com essa gravura. Olivia loves her family, e o nome dela realmente é Olivia, né? Na tradução em português, lá, seu nome do original, você é Ollie? Então, Olivia loves her family. Eu coloquei a tradução, quem conseguiu traduzir a tradução em português. Olivia loves her family. Olha lá. Olivia ama a família dela, a sua família. E me também. Ok? Bye, bye. 4º ano. Vamos ver o que nós temos para o 4º ano. Brian's family has lots of artists. Look what they can do. A família do Brian está cheia de artistas. Tem muitos artistas. Veja o que eles sabem fazer. Então, number 1. Brian's grandpa can dance very well. Eu não sei o que é grandpa, mas eu sei o que é dance. Dançar. Quem é que está dançando? Aqui, ó. Ah, então grandpa vai ser o vovô. Brian's grandpa. O vovô do Brian. Number 2. Ah, can dance very well. Então, depois nós vamos traduzir isso lá, né? Brian's mom can sing. Mom, todo mundo sabe que é mamãe. Quem é mamãe? Essa é mamãe, então só pode ser essa. Então, number 2, lá dentro do parênteses, ó. Number 2. Brian's mom. A mãe do Brian. Brian's grandma. Se a gente viu que grandpa é o vovô? Quem que é grandma? Ah, é vovô. Então, Brian's mom, é grandma, can paint beautiful paintings. Aqui, number 3. Brian's brother. Opa, brother já leu. Irmão, cadê o irmão? Cadê o irmãozinho? Aqui. Brian's brother can play the guitar. Ah, tocando violão? Yeah. Or for 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 for. Brian's dad can act in theaters. Brian's dad can act in theaters. Ah, Brian's dad can act in theaters. Ah, então esse aqui é Brian's dad. É o papai dele. Cato andro. A passage shapes here, né? To be or not to be, that's the question. Cero, 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 cero. Ah, depois ele vai treinar essa estrada na loja de traduzir. Próximo versículo, tá? Lúdico. Number 2. There are different ways to say these words. Tem formas diferentes, different ways, formas diferentes, jeitos diferentes, caminhos diferentes de dizer essas words, essas palavras, essas aqui. Click the columns to find out. Então, liga isso conosco antes de descobrir. Grandpa. Ele já sabe que é o vovô. Então, eu até coloquei a tradução aqui pra ajudar com esse sistema de dificuldade. Grandpa. É o grandfather ou granddad. É o avô, então vamos ligar lá. Click the columns. Alright. Grandma. É a vovó. Então, você vai dizer grandmother, grandma, nanny. Nós somos que a gente pode chamar vovô, tá? Grandma, grandmother, grandma, nanny. Nanny com os queridos, queridos. Dad. É o papai. Então, eu vou ligar ele lá no papai. Father, daddy, pai. Mom. Tá ali a mamma. Tá aqui. Mother. Manny. Manny. Brother. É o que você vai ler em cima, bro. E sister, até aqui embaixo, sis. Let's practice this pronunciation. Vamos treinar isso? Vou ler aqui e em continuação. Repeat after this. Grandpa. Grandfather. Granddad. Grandma. Grandmother. Grandma. Manny. Aqui ele é do mesmo jeito que aqui, tá? Não é grand, tá? O V aqui é, ó. I'm not shmoobe. Grandma. Porque a gente pode chamar vovô. I'm not shmoobe. Grandma. A biologia é gramma. I'm not shmoobe. Grandma. A biologia é grand. Dad. Father. Daddy. Daddy. Mum. Mother. Mummy. Brother. Brother. Bro. Sister. Sis. Let's move! Follow the example and translate the sentences from exercise number one. See the word in the glossary. Então, siga o exemplo e traduza as frases do exercício número 1. Veja as palavras no glossário. Eu dei um glossário lá embaixo, né? Debaixo dessas frases aqui, eu coloquei umas frases. O que existe em inglês e português? Eu não vou ter que vocês verem não, mas tá aí no desses de vocês o papel aí, tá? Então, number one. Brian's grandpa can dance very well. Ou seja, o avô do Brian sabe dançar very well. Muito bem. Number two. Brian's mom can sing. Quem que é Brian's mom? Mãe. Mãe é mamã, então. Mamãe do Brian. A mãe do Brian can... Sabe? Sim. Pela gravação, ela dá pra ver. Cantar. E eu dei também a tradução, né? Number three. Brian's grandma. Avô do Brian can paint beautiful paintings. Avô do Brian sabe... Aí eu dei essas palavras aí na tradução. Olha o artigo. Pitar. Beautiful paintings. Limpos quadros. Quadros limpos. Pode vender aí. Brian's brother can play the guitar. Brian's brother é o irmão do Brian. Sabe? Play the guitar. Tocar violão. Olha lá. O Brian sabe tocar violão. Lembrando de guitarra. Electric guitar. E só guitar quer dizer violão, tá? Brian's dad can act in theaters. Brian's dad can act in theaters. O pai do Brian sabe. E o dance é a tradução seguir, né? Atuar em theaters. Fazer peças. Fazer papel de ator. Atuar. Brian's sister can draw. A irmã do Brian sabe draw. Desenhar. Good? Let's practice the pronunciation. Agora sim vamos ler a pronúncia. Eu vou ler. I read the sentence. I read the sentence. And you repeat after me. Brian's grandpa can dance very well. Para ler tudo. Brian's grandpa can dance very well. Alright. Brian's mom can sing. Brian's mom can sing. Brian's grandma can paint beautiful paintings. Brian's grandma can paint beautiful paintings. Brian's brother can play the guitar. Brian's brother can play the guitar. Brian's dad can act in theaters. Brian's dad can act in theaters. 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 Ou theaters. Theaters. Brian's sister can draw. Brian's sister can draw. Brian's sister can draw. Good? Achei que acabou, né? Ah, não. Tem o último aqui, ó. Crosswords. Ah, ok. Complete the crosswords. Então, vamos lá. Dá para completar em inglês. Number one, pai. Father. Number two, avó. Grandmother. Number three, irmão. Brother. Number four, mãe. Mother. Number five, irmã. Sister. And number six, avó. Grandfather. Okay? Thank you. Bye-bye. Ah, faltou entre o families are forever. Eu pintei aqui. E a tradução, acho que deu para todo mundo traduzir fácil aí, ou não? Families are forever. Quem conseguiu traduzir? Como é que ficou então? Olha lá. As famílias são forever, para sempre. Agora sim. Bye-bye. Number five, não. Fifty grains. Quintos anos. Vamos fechar os quintos anos aí. Number one. Simon says. E saber que Simon says é uma brincadeira em inglês, né? Macaco diz. Segue o chefe. Uma coisa nesse sentido. Então, Simon says. Mas aqui é outra coisa, tá? É o nome do rapaz mesmo. Simon says his family loves the weekends. Ou seja, o Simon diz que his family, a família dele, loves the weekends. Ama, adora ensinar esse semana. Number the sentences according to the pictures showing what they like doing on the weekends. Então, numere as frases de acordo com as gravuras. Mostrando o que eles gostam de fazer no final de semana. Então, a gente já tem o giro, o que cada um gosta de fazer. E aí a gente vai numerar as frases lá. Tá? No próximo exercício. Ó, tem uma menininha jogando pole. Tem uma senhora jogando piano. Tem um rapaz jogando bola. Tem uma senhora jogando flauta. Tem um moço aqui jogando violão. Um outro rapaz jogando tênis. Um outro rapaz jogando basquete. E um senhorzinho com vingada jogando peté. Na imagem do futuro. Vingada jogando peté. Vamos ver como é que foi isso? Ó, a imagem tá aqui novamente, pra gente ver. Vamos lá. My grandpa plays shuttlecock. Não sei o que é grandpa e não sei o que é shuttlecock. Vamos deixar isso por último aí? Ou não? É, vou ter que mostrar aqui, mas a gente iria eliminar aqui ó. É, ó, basquetebol. Uma palavra que todo mundo sabe. Basquete. Ah, então é esse aqui. Aqui vai ser uma torceira. Depois, guitar. Opa, tá claro. Tá aqui, guitarra, violão. Tênis. Todo mundo sabe. Tá aqui. Piano. Opa, é esse aqui. Mam. Todo mundo sabe que mamãe é mamãe. Então tá aqui ó. Flux. Sister. Não lembro o que que é sister. Ah, mas eu sei o que que é vôleibol. Aqui ó. E o que sobrou depois? I play soccer. Então vamos ver como é que é programeração. Então grandpa é esse aqui. Aqui não foi falado ó. É o robô. My grandpa plays shuttlecock. O que tá jogando? Petecca. Shuttlecock. Vamos lá. Número 8. My brother plays basketball. Opa, basquete. É óbvio que esse aqui é meu brother. My brother é meu irmão. Seven. My dad plays the guitar. Play the guitar. Tá aqui pro violão. My dad. Hi. My cousin. Não sei o que que é cousin, mas não sei o que que é tênis. Aqui. É o rapazinho lá. É uma coisa dele. Joga tênis. My grandma plays the piano. Tá aqui tocando piano. Grandma. Ah, é a senhorinha. Que é a vovó. Então grandma é o vovô mesmo. Grandma é vovó. Então, number 2. My mom plays the flute. Ah, essa frase eu traduzi fácil, fácil. Minha mãe toca flauta. Number 4. My sister plays vovó. Tá aqui jogando vovó e alguém joga vovó. And I play soccer. E eu que jogo futebol. Então esse aqui é o Simon. Number 3. Bom, o verbo play tem vários sentidos. Tem vários significados em português. Depende da frase. Nessas frases aqui, ele quer dizer duas coisas. Quais são elas? Mas, ó. My brother plays basketball. 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 Agora, baseado nas imagens anteriores, agora vamos ver quem são aquelas pessoas. Grandpa, a gente descobriu que Grandpa, vai ficar lá jogando teteca, vai ser o número 8, vai entender ele, é o avô. Se Grandpa é o avô, Grandma vai ser a avó. Dad, normalmente eu não lembrava quem que é. Ah, mas eu sei que Mom é mãe. Então você liga aqui, Mom, mãe. Eu sei que Brother é irmão, liga lá. Não lembra quem que é física. E não sei quem que é câncer. Aí você vai olhar pela imagem. Pela imagem vai sobrar o irmão, o pai, a irmã. Não, é isso mesmo. E o filho e o irmão. Aí, pelo que está fazendo, pela idade que as pessoas vão usar, você vai eliminar. Você vai ver que Dad, ela está colocando o jogão, é o mais grande lá, então é o pai. Mom, você falou que já sabia. Mãe. Brother, você falou que sabia. Irmão. Ficou Sister e Cousin. Lá você falou aqui, My Sister Plays Volleyball. E My Cousin Plays Basketball. Eu acho que é isso que vai jogar o mesmo. O irmão da basquete é o menino. Então, Primo, Prima. E Sister e Mãe. Então, Sister. Irmã. Queira assim. Primo, Prima. Vamos pressionar a pronunciação. Vamos lá. Repeat after I. Repete aí. Vamos lá. Grandpa. Grandma. Dad. Meu pai. Mom. Brother. Sister. Irmã. E Primo e Prima. Cousin. Cousin. Número 3. Finalmente. Shall we exercise our memories? Então, finalmente. Vamos exercitar a nossa memória. Vamos lembrar. Vamos ver se vocês lembram a palavra. Shall we exercise our memories? Try to translate the sentences below. Tente traduzir as frases abaixo. They have vocabulary from the previous classes. Então, tem um vocabulário lá das aulas passadas. Vamos ver se vocês lembram aí. Coloquei no vocabulário para vir lá. Grandpa. Granddad. There are other ways to say the same. There are other ways to say some family members. Here you go. Então, tem outras formas de falar aos membros da família. Aqui são elas. Grandpa. É o mesmo que Granddad. Grandfather. É o amor. Grandma. Se escreve assim também. Grandma. É a mesma problema. Se não é grandima. Esse B aqui. É mútuo. Então, grandma. Grandma. Grandmother. Manny. É a avó. Daddy. Ou dad. Ou father. É a mesma coisa. Mom. Mommy. Mother. É a mãe. Brother. Ou simplesmente bro. Irmão. Sister. Ou simplesmente sis. E mã. Então, vamos lá. My mother eats hot dogs on the weekends. Quem que é my mother? Minha mãe. Eats. Quem lembra o que é o verbo eat? Da última aula. Ah, tem alguma coisa ali com hot dog. Hot dog eu sei que é cachorro quente. Ah, tá. Então, a minha mãe eats hot dogs. Come cachorro quente. Quando que ela come cachorro quente? On the weekends. Essa palavra tem nessa aula de hoje, lá no início. Simon, você lembra que o Simon disse que a família me gosta do final de semana? Tem essa palavra lá. Weekends. Sinais de semana. Então, a minha mãe toma cachorros quentes no sinal de semana, no sinto de semana. Better be, my grandfather likes to eat french fries. Você que é my grandfather. Opa, my grandfather tá aqui. Bom. Ah, então tá. My grandfather, o meu avô, likes. Dá um like aí, quem gostou? Dá um like. Gosta. To eat. Comer, a gente acabou de ver aqui, né? Já lembrou? Ah, tá. Meu avô gosta de comer french fries. Quem lembrou que tem french fries? Batata frita. Yeah. Batatas fritas. Me too. Eu também. I like to eat french fries. Letter C, my cousin plays the guitar in the festival. My cousin. Tá no exercício anterior de ligar lá. Cousin, primo ou prima? Eu coloquei prima. A minha prima. Quem colocou o primo também? It's alright. No problem. Plays the guitar. Toca violão. In the festival. Na festa, no festival. B. My grandmother dances the quadrilhas with my dad. My grandmother. Tá aqui. Grandmother. Vó. Minha vó. Dances the quadrilhas. Assim, né? Dança the quadrilhas. With my dad. Não sei o que é o with. My dad. Ah, a dad é pai. Meu pai. A minha vó dança quadrilhas com meu pai. Aí você tem que usar a cabeça para descobrir a palavra with. Bom. My sister loves to eat candy apples in the park. My sister. Nós vimos hoje ali. Minha vó. Loves to eat. Ela ama, adora, gosta muito de comer. Candy apples. Quem lembrou o que é candy apples? É para maçã. Ah, maçã do amor. Tá no plural. Maçã do amor. In the park. Tá fácil. In the park. Vamos praticar pronúncias nessas frases. Let's repeat. My mother eats hot dogs on the weekends. Porque tá ali a frase toda. My mother eats hot dogs on the weekends. Good. My grandfather likes to eat french fries. My grandfather likes to eat french fries. My cousin plays the guitar in the festival. My cousin plays the guitar in the festival. My grandmother dances the padrillo with my dad. My grandmother dances the padrillo with my dad. My sister loves to eat candy apples in the park. É isso. Então, see you soon. Até a próxima. Te vejo breve. De preferência, todo mundo sem máscara, né? Para acabar com essa pandemia logo. Ok? Então é isso, pessoal. Stop share. Voltando a tela aqui. Até a próxima. Que é a semana do trânsito, né? Então, thank you. Bye, bye. Deixa eu parar aqui.